Bom dia pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí, Rafael Moraes estou com vocês, Davi na direção aí Pessoal, hoje eu vou passar uma informação aí de utilidade pública aí pra vocês, né Davi? O Davi veio fazer aula hoje, aconteceu uma coisa aí que pode acontecer com vocês também E se acontecer, não pode fazer a aula, tá pessoal? Não pode fazer a aula, se for exame, você pode perder o seu exame, tá? E o que aconteceu com o Davi aqui, e não é a primeira aula dele não, né Davi? Não O Davi já tá aí, indo pra quase 10 aulas, hoje é 7 e 8, se eu não me engano E o Davi, pessoal, esqueceu o documento de identificação com a licença de aprendizagem Não é Davi? Exatamente E daí eu falei, vamos fazer um vídeo aí Davi, que isso aí é muito importante, né? Não pode esquecer o documento de identificação, segundinha E... opa E a primeira aula, vou manter a faixa do meio, tá? Opa, mais uma pra baixo, pra baixo, tudo pra baixo, aí, desligou, beleza Faixinha do meio, mais pra esquerda um pouquinho, que tem um gatinho no outro Tá de segundinha, vamos ver aqui, ó, se perder força, né? Ele vai aguentar de boa por enquanto Não cola muito não, tira o pé Porque a fila tá lenta, então você tem que ir dosando o pé Vai acelerando de novo, acelera O carro da frente deu distância Vai acelerando com pressão, isso Não adianta esticar muito pra pôr terceiro Porque a fila tá meio lenta ali, ó É, tá meio devagar Agora abriu um espaço bom Pode forçar o acelerador Uns 30 e poucos por hora Terceirinha, vai E, pessoal, é a primeira aula do Davi no trânsito também Né, Davi? Sim Primeira vez do Davi dirigindo aqui no trânsito, né? Até então a gente tava preparando ele pra vir pra cá E agora, né? Até eu ia com ele na baliza hoje Não sei se vai dar tempo Porque Perdemos 20 minutos na aula dele pra buscar o documento Então, se esquecer o documento, pessoal E auto-escola for perto da sua casa A gente vai buscar, né? Com você, né? O instrutor vai dirigindo Você não pode dirigir nessa situação O instrutor conduz o carro até a sua casa Pega o documento Daí você pode sair dirigindo de lá Mas Se a sua casa for longe Se a sua casa for muito longe Coge o risco de você perder essa aula aí E se for exame Pode ir E se for exame, pessoal É... Tem carência de 15 minutos no Detran Tá? Aqui em Londrina, né? Não sei na sua cidade aí, tá? Aqui no Detran é 15 minutos Digamos que o seu exame é às 8 Até 8 e 15 Se chegar o documento lá Beleza, você faz o teste Se não chegar, você perde o exame, tá? Já aconteceu com o aluno meu de perder Já aconteceu de... Tipo... É... Faixa da direita, tá? Setinha Vem pra direita Não, reto É só pra trocar de faixa Desliga a seta Que daí agora a gente vai virar a direita Na JK Vem mais pra direita um pouquinho Seta a direita E... Amparo, redes de proteção Isso aí falou meu, hein? Sério? Vixe, faz tempo Gente boa Marquinho Marquinho é o irmão dele Conhece eles aí Faz... Vixe, faz anos Que fez aula comigo aí Molecado, gente boa Da Amparo, redes de proteção Gente fina Então, pessoal Voltando a falar Do documento Esqueceu Não deu tempo de levar Se for no DETRAN Já era Vai perder o exame, tá? Tem que remarcar Fazer de novo Porque não pode fazer Sem documento de identificação, tá? Então, muito importante Vai pra autoescola Identidade E a licença de aprendizagem, né? Coloca dentro do celular ali, ó Que você esquece qualquer coisa Menos o celular, né, Dantão? Você colocar na capinha do celular ali Você não vai esquecer Beleza? Então Dica aí De utilidade pública, né? Porque esquecer o documento Vai perder a aula Se der tempo de buscar Beleza Vai fazer o que restar da aula Aqui o Davi Comer duas aulas seguidas, ó Deu tempo, né? De aproveitar O restante da aula De... Perder os 20 minutos Mas Tá fazendo a aula aí E tamo junto aí, galera Aulinha do Davi Vamos ver se dá tempo De fazer umas balizas com ele hoje, né, Davi? Tomara que não Tomara que não Mas tem que praticar, né? Pra desligar a seta Pra desarmar É isso Acelerou o terceiro Aí É isso aí, pessoal Tamo junto aí Davi Tchau 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 Tchau